Grande abraço pra você que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Didê na Área. Hoje, seis partidas da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos importantes. Fortaleza tá numa fase ruim, o Voivoda parece que não tá conseguindo mais extrair um bom futebol do Fortaleza, perdeu em casa por 3x0 pro Red Bull Bragantino. O Internacional também foi surpreendido no Beira-Rio, perdeu por 2x1 de virada do Cuiabá. O Deverson numa fase incrível, fazendo gol praticamente todos os jogos. Um jogaço, Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 3, o Cruzeiro abriu 2x0. Furacão foi lá, empatou, Wesley marcou um golaço, fez o 3x2, mas no final o Fernandinho empatou com um gol de pênalti. Grande jogo na Arena da Baixada. O Fluminense ganhou do Santos por 1x0. Gol do Germancano poderia ter sido mais, porque o Fluminense perdeu um pênalti e o Santos vive momentos dramáticos aí no Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu por 3x1 o Vasco. Parece que saiu de vez dessa situação complicada da competição. Está numa fase crescente e o Vasco está afundado no Campeonato Última Colocação com apenas 9 pontos. E acho que o jogo da rodada foi na Arena Independência. O Flamengo venceu de virada o Atlético Mineiro por 2x1. Grande jogo, estádio cheio, o Atlético pressionando, abriu o placar, mas tomou uma virada com um golaço de falta do Arrascaeta e no finalzinho tomou uma virada com um gol do lateral direito, Wesley. E o Flamengo vai despontando aí no Campeonato. Fechando a rodada amanhã, né? Domingão, já às 11 horas da manhã, o São Paulo enfrenta o Bahia no Morumbi. Ingressos praticamente esgotados aí. O São Paulino está bastante empolgado com a contratação do Rames Rodrigues, não é pra menos. Esse jogo é às 11 da manhã. O Botafogo, líder isolado, pega o Curitiba em casa. O América Mineiro enfrenta o Palmeiras na Arena Independência. E o Goiás fecha a rodada contra o Grêmio lá em Goiânia. Então, se liga aí, não perca o jogo do seu time amanhã. E deixa nos comentários o que você acha dessa rodada Grandes Jogos aí nesse sábado, tá bom? Se inscreva no canal DNA, deixa o seu like, ative as notificações porque aqui tem vídeo todos os dias. Grande abraço!